Oi gente, eu vou preparar a tinta para o tie-dye. Eu estou aproveitando as minhas tintas Acrilex, que não estou fazendo comercial não, só para dizer para vocês o que eu estou usando, tá? Eu vou colocar aqui na garrafinha. Não estranhe o barulho que estão em obras aqui do lado, tá? Eu vou aproveitar esses dois tons de vermelho que eu tenho aqui. As pessoas usam muito aqueles potinhos de ketchup, maionese, mas como eu não tenho, eu vou colocar nas garrafinhas mesmo. Eu estou usando, vou pegar aqui para mostrar para vocês, o álcool 70, então eu coloquei dois tubinhos de tinta. Eu vou colocar também dois tubinhos com álcool. Mais um. Ela não pode ficar nem uma tinta grossa e nem muito rala. Então, agora vamos aproveitar o que tem de tinta aqui no... Botei umas luvinhas plásticas para não esculhambar mais do que já estão esculhambadas as unhas e as mãos. Pronto. Sorte que a minha pia é preta, porque eu não tenho um tanque aqui que eu possa fazer isso. Opa, troquei as tampas. É essa tampa aqui que eu fiz furinho, ó. Então, é dessa forma que eu preparo a tinta. Agora, eu coloco duas medidas dessa aqui de tinta para duas de álcool. Mas aí vocês... Depende muito de vocês, o que vocês vão achar. Tá certo? Agora eu vou lá fazer a dobra da blusa para vocês verem. Vamos continuar por aqui. Vocês estão vendo? Aqui tem uma blusinha bem encardidinha, já que ela era uma... Era um bege, meio manteiga, que ficou com essa cor de encardido. Aí não há quem mereça, né? A pessoa não sabe se tu tá com a roupa limpa ou com a roupa suja. Ela tá previamente umedecida. As mãos já estão pura tinta, ó. Que lindas. Mesmo usando luva. Aí eu começo... Eu meço assim, ó. Um palminho meio aberto, a minha mão é pico ruxa. E vou torcendo. Deixa eu ver, não. Vou torcer mais pra baixo um pouquinho. Aqui. Vou torcendo. E arrumando os gominhos. E quanto mais arrumadinho, mais bonito ela fica. Mais parelhinho fica. Então, eu vou torcer ela toda e vou vir amarrar. Porque as pessoas colocam um atilho, aquela borrachinha que é usada pra dinheiro. Como eu não tenho atilho, eu não vou deixar de fazer. Eu vou fazer amarrada com barbante mesmo. Tá certo? Volto já com ela amarrada pra nós fazer a bagunça da tinta. Pronto. Pronto. Minha rocambole já ficou pronta, ó. Como eu falei, eu não tenho... A gente tenta fazer mais parelhinho possível aqui, gente. Pra ficar... Mais... Mais... A tinta espalhar mais parelha com o que a gente quer. Eu vou dividir ela, ó. Não tem a borrachinha do dinheiro. Eu venho com o cordãozinho mesmo. Eu vou dividir ela em... Acho que... Eu tenho três cores de tinta. Eu vou dividir ela em... Acho que quatro partes. Ou duas. Vou ver agora. A amarração daí fica a gosto de vocês. Quantas partes vocês querem fazer. Eu vou amarrar sempre cruzando a amarração. E botando pra dentro aqui as partes, ó. Sabe como é que é vovó, né? Vovó não pode ficar parada. Vovó de quarentena é... É perigoso. Ui, o que que eu fiz aqui? Ah, tá. Ficando doida, viu, gente? Não... Não me levem a mal. Tá? Agora aqui eu corto. É só pra ela não se abrir. Com o elástico é melhor. É mais prático. Eu tenho quatro partes. Eu tenho três cores de tinta. Então, eu vou fazer seis partes. Daí eu posso usar duas... Dois gominhos de cada cor. Eu vou terminar de amarrar e volto com vocês, tá? Pronto. Tá amarradinha. Eu resolvi botar mais um cordão aqui. Agora vocês vão rir porque a vovó se livrou de um monte de coisa, mas não se livrou de tudo. Daquele meu problema de acumulação. Eu guardei essa grade e essa forma velha. A grade é da geladeira. Porque eu achei que um dia eu ia precisar pra alguma coisa. E eu até que hoje ela teve utilidade. E agora eu vou tingir com vocês. Vou fazer... Dar mais um sacerdinho aqui. Essa grade as pessoas colocam, que é pra... Se tu colocar direto na... Botar a roupa que eu vou usar. Se você colocar direto na forma, ela... A tinta que porventura vem a escorrer, ela pode manchar o outro lado da camiseta. Então, vamos fazer assim. Sacudida. Esse ui foi de matar, né? Agora vamos para... O vermelho. Ó, vocês veem que o vermelho tá mais... Mais grosso do que... O amarelo. Tem uma reação bem... Como é que eu vou dizer? Bem diferente de uma cor de tinta pra outra. Vamos aqui pra esse lado. Alguma parte branquinha fica. Aqui é o lado que tem as... Os botõezinhos aqui. Agora vamos para... A verde. A verde é com o álcool, ficou mais aguada. E aqui é isso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E agora, eu vou fazer isso do outro lado. Ó, como ela pingou embaixo, vocês podem ver ali, tá tudo pingadinho. É, por isso que é o bom de ter a grade. Então, quem tiver uma grade velha aí, que quiser fazer guarde, um dia a gente sempre vai ocupar. Eu vou virar e volto com vocês, com ela já tingida os dois lados. Bem, já tá tingida dos dois lados. Certo? Então, agora, eu resolvi botar uma corzinha escura aqui, pra ver o que que dá. Porque isso aqui sempre é uma surpresa. Então, eu vou pingar um verde mais escuro, porque eu ia botar preto. Mas, se eu boto preto, vai ficar as cores da jamaica, nada a ver comigo. Tá? Agora, eu vou fazer do outro lado. E depois, eu vou esperar por duas horas. Mas, ela dá uma secada aqui, como ela tá. Então, depois eu volto com vocês novamente. Vai ficar um vídeo longo, me perdoem. Tá aí, prontinho. Vamos ver o amarelo. Eu achei que não ficou muito. Ó, que ela tinha uns gruminhos na tinta. Não sei se foi com a reação do álcool. Não sei. Mas, depois de pronto, nós vamos ver. Tá certo? Eu vou fazer em duas partes, pra não ficar muito comprido e a minha bateria tá no fim.